Passa a noite, passa o dia O inverno, o verão e o tempo vai convindo Só não vai essa paixão com você assim distante E eu aqui nessa cidade, tô sozinho, tô pensando Tô morrendo de saudade, quando você voltar Meus olhos vão brilhar, a felicidade no meu rosto vai chegar Quando você voltar, diz que não esqueceu A emoção de ter meu corpo sobre o seu Quando você voltar, meus olhos vão brilhar A felicidade no meu rosto vai chegar Quando você voltar, diz que não esqueceu A emoção de ter meu corpo sobre o seu A emoção de ter meu corpo sobre o seu Os casais de namorados, eu me lembro de nós dois Coração bate caldo, tantas cartas que mandei Mas não tive uma resposta, mas ainda tenho fé Sei que um dia você volta, quando você voltar Meus olhos vão brilhar, meus olhos vão brilhar A felicidade no meu rosto vai chegar Quando você voltar, diz que não esqueceu A emoção de ter meu corpo sobre o seu Quando você voltar, diz que não esqueceu A emoção de ter meu corpo sobre o seu A emoção de ter meu corpo sobre o seu Quando você voltar, diz que não esqueceu